E aí, molecada! Aqui é o Vídeo com mais um vídeo pra vocês. Hoje atendendo o pedido da galera pra mostrar como é que se faz pra pegar isto aqui, o Predador de Lotrin também. É uma das montarias mais desejadas da expansão. Todas as montarias de Legion são bem diferentes de uma das outras, mas essa daqui em particular é uma das que mais chamou a atenção da galera e talvez por isso que a galera tá tão louca pra ter a montaria, tá? Esse guia aqui não vai ficar 100% do meu agrado, até porque eu tava resistindo muito em fazê-lo, porque eu não gosto nada de falar de coisas que eu não tenho. Como vocês estão vendo aqui, eu não tenho esta montaria ainda. Mas como eu não consigo farmar ela diretamente, não consigo garantir quando é que eu vou ter, e a galera tá desesperada, sempre tem alguém comentando em todos os vídeos pedindo pra fazer guia dessa montaria, então eu vou, enfim, fazer pra vocês, tá bem? O Predador de Lotrin é uma montaria que vai vir a partir de uma missão, como vocês estão vendo aqui, ó. A missão chama Volpinha Esquiva. E o que acontece? Pra obter essa montaria a gente vai ter que conseguir um convite rasgado. E aí dentro desse convite a gente vai conseguir a missão Um Evento Nobre, que vai desencadear todo o processo de quests, são várias quests, tá? Até no fim ter esta montaria aqui. Ó, o inscrito falando comigo. Pera aí, só um minutinho galera, deixa eu responder. Ok, então a gente vai ter que botar as mãos nesse convite rasgado, beleza galera? Que vai desencadear uma sequência de quests, algumas vão ser realizadas na mesa da guarnição, e outras vão ser realizadas em campo, né? Em campo aberto, dentro de Legion, aqui todas pelo lado de Suramar. Todas aqui dentro da zona de Suramar, tá bem? Aí a última missão a gente vai conseguir colocar as mãos nessa belezura aqui, essa montaria. E como é que a gente faz pra pegar então esse convite rasgado? Então, esse convite, infelizmente galera, ele é um drop absolutamente aleatório, e não tem como a gente garantir que vai pegar. Ele vai vir de três formas. Tá vendo essas quests aqui, que aparecem aqui embaixo? Tem uma, ó, por acaso, eu tinha até a do Noctívoros aqui, mas eu já fiz. Essa daqui é a da quest de Farondes, que vai dar aquela arca de Farondes, tá? Quando for a dos Noctívoros, ela vai dar um baú específico dos Noctívoros. Dentro desse baú, tem uma pequenina chance, que ninguém sabe definir ainda quanto é, mas uma pequena chance de dropar o convite rasgado, que vai iniciar as missões, pra gente pegar a nossa raposinha. Outra forma que a gente tem de conseguir é nas missões do Class Hall. Ou seja, toda vez que você manda aqui os seus seguidores fazerem alguma missão, tipo essas missões que estão aqui, toda vez que você manda, tem uma pequena chance deles voltarem da missão com esse convite rasgado, tá bem? Ou seja, então, o lance é fazer muitas missões de seguidores, se você quer a montaria, e tá sempre ligado nessa quest mundial aqui dos Noctívoros, pra fazer ela. E outra coisa, galera, é fazer aquela quest mundial que fica aqui em Meredil, que é do treinamento do Exército dos Fenecidos, porque dentro daqueles baús que a gente pega lá dentro, tem chance também de vir essa montaria, essa montaria não, desculpa, o convite rasgado que vai iniciar a quest. Ou seja, então, basicamente, três formas eram. A quest dos Fenecidos, a quest mundial dos Noctívoros, e as missões mundiais aqui dos seguidores, as missões dos nossos seguidores na mesa de guarnição. Não tem muito mais do que eu falar pra vocês nesse vídeo, tá? Eu não consigo mais explicar coisas, porque eu realmente ainda não peguei a montaria. Se eu pegar o convite, eu prometo que eu gravo todo o processo e mostro pra vocês ponto por ponto como é que a gente faz as quests depois que a gente já tiver a montaria, beleza? Então é isso aí, espero que esse vídeo possa servir como uma pequena luz pra quem quer farmar aí a raposinha, né? O predador de lote. Um grande abraço do Vilito, a gente se vê numa próxima e até mais! Um grande abraço do Vilito, 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 um grande abraço do